Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacarei, cidade do interior do estado de São Paulo. Como a gente sempre conversa nossas conversas, Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144. Essa semana é uma semana bastante intensa. 25 anos da comemoração da derrubada do Muro de Berlim. Eu fico contente porque o Brasil subsidiou o parque dessa festa, criando o evento da Copa do Mundo, dando o título para a Alemanha de 7 a 1, sem tirar o mérito dos alemães, mas eles são super competentes, super organizados. A gente tem muito o que aprender com eles, em todos os sentidos. São mentes dedicadas à ciência, à arte, à tecnologia. Então, no esporte também eles mostram a competência que eles têm e tiveram em todas as áreas em que eles se dedicaram. Mas é que eu estou convencido de que a Copa do Mundo é um evento atrelado aos fatos políticos, uma vez que a FIFA depende dos governos para dar estrutura para que os eventos sejam realizados. E então, esse lado lúdico, festivo, que todo o povo merece, ele acaba sendo um fator histórico dos povos, acaba pertencendo à agenda da FIFA também. E aí eu fico feliz. Fico feliz porque é o mesmo povo dividido. Isso aí é uma lição da história que a gente não pode permitir que isso aconteça de novo. E no Brasil, toda eleição, surge essa história do sul separado do nordeste e do norte no caso das preferências eleitorais. Bom, as desigualdades regionais são muito grandes. É claro que a prioridade de um eleitor de uma região é diferente do eleitor da outra. E assim, e o candidato que fizer um discurso que vai talvez iludir ou talvez corresponder às necessidades daquele eleitorado, é claro que ele vai ter a preferência. A eleição é um jogo em que cada promessa da eleição seja um compromisso a ser concretizado durante o mandato. Esses são os votos que eu faço para a candidata vencedora. Então, a gente precisa, mesmo sendo oposição, a gente precisa respeitar as instituições e respeitar a unão, respeitar o desejo, o direito de escolha dos nossos compatriotas, dos nossos irmãos. Então, assim, eu sou do Democratas, eu fui vereador aqui em Jacareí pelo Democratas, e eu não tenho problema nenhum, nenhum rancor de ter sido derrotado nas urnas, que as urnas possam ensinar a todos da oposição, principalmente da direita, como se organizar para poder ter vitória nas próximas eleições. E, essa questão de próximas eleições, daqui a dois anos já é a próxima eleição. No Brasil, nós temos o que eu acho benéfico, essa divisão das eleições municipais, em que você pode contribuir com as suas escolhas, seus critérios, para uma realidade mais imediata, mais local, que é o município, e depois disso você articular forças para uma eleição mais ampla, que é dos Estados e da União. Então, assim, eu estou deixando minha barba e o cabelo crescer por conta da República. A República no Brasil cometeu um erro muito grande, um crime, justamente por causa do distanciamento do próprio governo do seu povo, a Guerra de Canudos, que foi brilhantemente documentada por Euclides da Cunha, nos dá isso. Então, essa barba e o cabelo crescer é memória de Antônio Conselheiro. Estou deixando essa barba crescer, o cabelo crescer desde os primeiros jogos da Copa do Mundo. E por quê? Porque protestar é um direito de todos. E eu, minha maneira de protestar é trazer as pessoas à memória desses episódios e estimular as pessoas a procurar informações sobre a história do Brasil para que a gente reconsidere nossos passos, a gente reconsidere várias coisas, porque nós somos frutos das nossas narrativas, não só das escolhas, mas das nossas narrativas também. Então, é assim que a gente fortalece a sociedade, contribuindo vários indivíduos. E aí, embora existam tantas controvérsias, um tecido vai sendo urdido com esses debates, com essas exposições. o que a gente tem que fazer é aprender com as eleições. E esse ano foi um ano que eu vejo que trouxe informações relevantes. O PSDB, Partido da Social Democracia, totalmente declarando que é um partido de esquerda. Um partido que se beneficiou da aliança do Democratas, na presidência de Fernando Henrique Cardoso. O Democratas se acomodou para ficar à sombra do PSDB. Esse ano, que é o ano de 50 anos da intervenção militar de 64, o Democratas que foi um partido que foi sustentação do governo militar durante todo o tempo não poderia se omitir esse ano. ainda mais que a gente tem um sistema eleitoral de dois turnos. O Democratas deveria fazer essa menção histórica ao governo militar, à origem do partido, até a sua história mais anterior que era de oposição ao governo Getúlio Vargas. do partido. Então, a gente precisa rememorar isso. E essa é a função dos partidos. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, nós temos o direito de protestar e parece que a mídia vem incentivando isso desde o ano passado. só que existe uma ilusão, não existe protesto pacífico. Você pode ter um protesto bem comportado, mas pacífico não existe. Por quê? Porque quando você está protestando, quando você está contestando, você certamente está ameaçando os interesses de quem está se beneficiando com o sistema que está aqui vigente. e essas pessoas vão reagir. Então, assim, todo protesto, por mais bem comportado que seja, por mais que ele pareça um desfile de carnaval, ou por mais que ele pareça um walking dead, a sua regularidade vai incomodar as pessoas que estão no poder. Essas pessoas que estão no poder são opressoras. Então, não espere consciência delas. A gente precisa, na verdade, ocupar espaço político para a gente poder criar resistência a essa opressão. Então, nós temos o direito de protestar. E um protesto no dia da República, ele só é válido se a gente for reforçar os valores republicanos, cobrar a coerência da República, para que ela não se desvirtue, não se torne uma monarquia disfarçada, para que ela não se torne uma ditadura. Mas, assim, o maior símbolo da República é a eleição, que é a alternância dos mandatários. e pedir impeachment da Dilma é uma babaquice, porque ela poderia ter ganho com um voto. Um voto. Certo? De diferença. E, bom, aí a gente iria estar sempre nessa de que vamos separar o país ou as urnas foram fraudadas, não sei o quê. Não, eu acho que a gente tem que parar com isso. Os pedidos de intervenção militar, os próprios militares, para nosso orgulho, eles já disseram que é preciso respeitar as urnas, é a regra do jogo. Então, a gente tem o direito de protestar, mas quais outros direitos que a gente tem também? De participar dos partidos. até a última semana de setembro de 2015, você pode se filiar com o tempo hábil a ser candidato em 2016. Se você não se sente preparado para ser um candidato de acordo com as suas exigências, você pode participar do partido e ajudar a escolher, a selecionar candidatos mais adequados. Isso é um direito seu. e é um direito que você é tributado por ele. Os partidos recebem fundos partidários e isso é subsidiado com os nossos impostos. Então, é um direito você participar dos partidos. Você que é da direita, você tem poucas opções. a gente vê aí os partidos que são diretamente remanescentes da arena, o PP do Maluf e o Democratas que foi o PFL. Então, assim, embora sejam duas expressões de direita, o Democratas permaneceu na oposição e o partido do Maluf está na base do governo do PT desde que o governo do PT foi eleito. então, você também precisa compreender qual é o comportamento porque o partido é de direita que ele é um partido coerente. O Democratas é um partido que foi esvaziado depois da debandada do golpe do Kassab. O Kassab como presidente estadual do Democratas. Ele fez o partido trabalhar para eleger os candidatos do Democratas em 2010 e logo no começo de 2011 ele anuncia a criação do novo partido e retira os membros do Congresso governantes e das Assembleias Estaduais vereadores perfeitos que foram eleitos pelo Democratas. Então, a gente também precisa saber quem são os nossos traidores. Olha, a gente precisa o Democratas é uma grande opção para quem é de direita. O PSDB nos deixou órfãos e é um erro estratégico a gente se acomodar e ficar na sombra do PSDB. Eu sei que as pessoas que pedem intervenção militar não têm saudade da ditadura. É que o exército das Forças Armadas são as únicas instituições consolidadas no Brasil. O que a gente sente falta é de instituições sólidas e as Forças Armadas representam isso. o que a gente tem é uma crise de representatividade porque os dirigentes partidários são irresponsáveis. Não criaram partidos com qualidade para nos atender. E o espectro da direita é um espectro que está esvaziado, está sem representantes e está com as suas instituições fragilizadas. Então é por isso que a gente precisa desenvolver o nosso gesto de... Está insatisfação pelo protesto? Sim. Bem comportado que seja. Esse é um direito. Mas participar dos partidos, exigir que os partidos organizem diretórios, isso também é um outro direito. e é um direito que é subsidiado para os nossos impostos. Cariscareté para todos vocês.